Olá amigos, professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a União Estável Homossexual como entidade familiar e atribuiu direitos aos casais formados por pessoas do mesmo sexo. Em junho daquele ano, foi convertida a primeira união estável homossexual em casamento. Dados do IBGE mostram que em 2020 foram realizados 751 mil casamentos entre cônjuges masculino e feminino, 2.600 casamentos entre cônjuges masculinos e 3.900 entre cônjuges femininos. De acordo com o texto, a quantidade total de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2020 correspondeu a que porcentagem, aproximadamente, da quantidade total de casamentos realizados naquele ano? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, o enunciado, é claro, ele pede uma porcentagem. A porcentagem do que, professor? A porcentagem da quantidade total de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2020 em relação à quantidade total de casamentos realizados naquele ano. Então, vamos lá, vamos começar. De acordo com o texto, dados do IBGE mostram que em 2020 foram realizados 751 mil casamentos entre cônjuges masculino e feminino. Vamos anotar. 751 mil. Também foram realizados 2.600 casamentos entre cônjuges masculinos. Vamos anotar aqui. 2.600. E 3.900 entre cônjuges femininos. Beleza? Agora vamos adicionar para a gente saber o total de casamentos realizados naquele ano. Realizada a adição, a gente observa que foram realizados 757 mil e 500 casamentos. Isso é o total de casamentos. E a gente quer saber a porcentagem correspondente, a quantidade total de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em relação a esse total de casamentos realizados. Bom, casamento entre pessoas do mesmo sexo, quantos ocorreram? 2.600 aqui. Mais quanto ainda? 3.900 aqui. Realizando essa adição, a gente observa como resultado 6.500. 6.500 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Agora só resta avaliar o seguinte. 6.500 corresponde a qual porcentagem de 757 mil e 500? Para tanto, a gente pode fazer a seguinte conta. A gente coloca o 6.500 aqui, como numerador de uma fração. O denominador vai ser 757 mil e 500. E a gente multiplica por 100%. O resultado vai ser a porcentagem que 6.500 corresponde em relação a 757 mil e 500. Vamos fazer esses cálculos. A gente pode cortar dois zerinhos daqui com dois zerinhos daqui. Deixa eu afastar isso para trás. Assim está melhor. Então, em cima sobrou 65 vezes 100, que é de volta 6.500. E o denominador passou a ser 7.575. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Agora eu vou realizar essa divisão aqui. Realizada a divisão, encontramos aqui como quociente aproximado 0,858. Isto é, temos aqui aproximadamente 0,858. Como aqui é 8, eu arredondo esse aqui para cima e eu fico com aproximadamente 0,86%. Sendo assim, o item correto é o item B de bola. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus